Atenção meu povo, as imagens que eu trago agora impressionam. Imagens direto da madrugada, imagens exclusivas obtidas pelo jornalismo da TV Cidade Verde. Repare você que vai chegando agora, um clarão, uma verdadeira explosão, em seguida um homem corre. Atenção meu povo, incêndio criminoso durante a noite é exclusivo. Um camarada atiou fogo em vários automóveis ali na avenida Carmindo de Campos. Os carros estavam estacionados, as pessoas acordaram assustadas. Olha só o clarão que se formou, as chamas tomaram conta do local. O que aconteceu? Quem é um camarada que aparece atiando fogo de forma criminosa em vários automóveis? Isso na Carmindo de Campos, por volta das 4 horas da madrugada. O cara vai até lá, atia um líquido nos automóveis parados e o cara ataca fogo e sai correndo. Será que o incêndio aí foi motivado por algum desentendimento? Será que o caso pode ter aí ligação com acerto de contos? Eu não sei. Todos estão assustados. Olha as imagens, me abre mais uma vez na tela cheia para quem vai chegando agora no nosso noticiário. Aquele momento, aquele momento que o cara atia fogo. Eu vou mostrando para você que vai chegando agora. Olha só, ele atia fogo, é possível ver um clarão e ele corre. Este homem que aparece é o responsável por esse prejuízo, é o responsável por essa barbaridade, por esse vandalismo miserável. Ferraz, quem é esse cara? Quem é este homem? É a pergunta que eu faço agora para ele. Giovanni Júnior chegando, pedindo passagem. Coloca o homem do chapéu direto da Avenida Carmindo de Campos. O homem do chapéu apurando esse caso. Giovanni, você que está aí desde as primeiras horas do dia, com exclusividade, trazendo estas imagens para o nosso programa. Giovanni, o que você conseguiu descobrir por aí com os nossos amigos? Bom dia, meu querido Gigi. Olá, Ferraz. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Desde as 5 horas da manhã, eu, juntamente com o meu repórter cinematográfico, Júlio Cruz, e estamos na Avenida Carmindo de Campos, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros e também do proprietário e asseguradora, que estão retirando três veículos do local. Fato que foi registrado às 4 horas da manhã, 3h30, 4h da manhã, onde dois Honda Fit e mais um Uno, acabou sendo aí queimados, foram queimados através de uma ação criminosa. Esse carro estaria na lateral dos dois veículos Honda Fit que pertencem a um empresário aqui da Carmindo de Campos. Esse carro não tinha nada a ver com a situação, de acordo com aquilo que foi levantado pela nossa equipe de portagem. Mas você percebe pelas imagens de Júlio Cruz que esse carro ficou todo arrebentado só para pagar o seguro. O dono desse carro, do Fiat aqui, 3 mil reais para ele poder começar a conversar com o seguro. Já o dono do Honda Fit, os dois que foram queimados e que acabaram chamando a atenção através do vídeo monitoramento, além aí das imagens que foram enregistradas pela própria população em cima das sacadas que mostravam durante a madrugada. Essa ação criminosa são veículos que pertencem a um empresário. Aquele que acabou ateando fogo, ele veio até a frente desse estabelecimento comercial, ateou fogo nos dois Honda Fit, acabou queimando o terceiro que pegou carona na situação e logo ali à frente, Júlio, lá à direita, onde está aquele rapaz virando lá, logo ali à frente, ele pegou o rumo, ignorado, mas já foi identificado e a polícia judiciária civil já está na cola desse bandido, desse mau elemento que se não pode se considerar... Olha só, a polícia está passando toda hora aqui, estão levantando informação, existem aí algumas especulações que se trata de uma pessoa que é conhecida na região do Dom Aquino, mas isso cabe aí à própria polícia civil que estará fazendo o levantamento. Agora o senhor, no momento, que desconfiou que algo estava de errado, é devido às explosões ou alguém avisou o senhor? Devido às explosões, que o fogo é muito alto e o pânico é muito grande também, porque a gente mora com a família aqui, foi devido às explosões e o fogo, o lavaredo foi muito alto. Qual que é o prejuízo estimado que o senhor levou só nos veículos do senhor? É, no meu veículo, nos dois, em média, 100 a 120 mil reais. 120 mil reais de prejuízo, carbonizado totalmente os dois Honda Fit, e aquele terceiro veículo é de quem? Aquele lá é do meu vizinho de cima, que é de locadora, carro alocado, que ele vai ter que arcar com as despesas da locadora também, da locação. O senhor, de forma assim, resumida, acredita que essa ação, ela foi uma ação criminosa ou apenas aí um ato de vandalismo? É, pelo vídeo que já tem nas filmadoras, ele veio exclusivamente para colocar fogo nos meus dois carros. O carro do meu vizinho estava do lado, automaticamente a avaria foi pequena, mas ele veio para queimar os dois carros meus. Motivo a gente não sabe porque a gente não tem desavenças, mas a gente tem que saber quem que fez isso. Mas a polícia já levantou o Ferraz com exclusividade. A ação foi contratada, foi amando alguém que é desafeto desse empresário, que queria dar um susto nele ou trazer esse prejuízo, que pediu para que um vagabundo viesse até aqui e ateasse fogo nos dois Honda Fit, onde o prejuízo de 120 mil reais, além de um carro que pertence à locadora, que é o terceiro, que é um Fiat Uno, que também foi queimado na ação criminosa registrada pelas câmeras, madrugada de hoje, por volta das 4 horas da manhã. Parabéns ao corpo de bombeiros, infelizmente o prejuízo aqui é registrado e aqui nós estamos mostrando o que está sobrando, porque os veículos estão sendo retirados. Ferraz? Olha, meu querido Giovanni, eu vou falar um negócio para você, Gigiô. Incêndio claramente criminoso, as imagens de monitoramento mostram o momento exato que o cara vai em direção a esta loja, na Carmino de Campos. O cara atia fogo e sai correndo, olha só, esse aí é um incendiário. Imagens registradas pelo circuito de monitoramento de estabelecimentos comerciais ali na região, isso na Grande Cuiabá. O cara sai correndo após atiar fogo, agora mostra o prejuízo, é isso aí, olha aí, chamas tomando conta dos automóveis. Eu faço a seguinte pergunta, quem vai pagar por este prejuízo? A outra pergunta que eu faço agora é quem é o responsável por tamanho vandalismo? Porque o culpado aí, Giovanni, não é só o cara que atiou fogo, não. A hipótese de que alguém queria dar um susto no empresário e teria enviado alguém para fazer esse serviço sujo, também não pode ser descartada. Porque se isso ficar comprovado, Gigiô, além de quem atiou fogo, quem riscou o fósforo, ali, quem supostamente foi o mandante, é tão culpado quanto aquele canalha. Então os dois, os dois precisam ser levados à justiça e pagar pelo prejuízo, pelo constrangimento, porque é muito duro você ter o seu estabelecimento comercial e passar por uma barbaridade como essa, realmente uma canalice de quem fez, tamanha atrocidade, isso no coração de Cuiabá. Graças a Deus, ninguém se feriu, apenas ali o dano material. Imagens exclusivas, reportagem dele no local, meu querido Giovanni Júnior, o homem do chapéu, com as imagens do meu querido repórter cinematográfico, Júlio Cruz, girando a cidade. Rádio. Rádio.